Nada, Sr. Comercido, mas eu lhe trouxe a prova da minha palavra. Dono de um sorriso marcante e de olhos verdes muito profundos, que com certeza causavam uns bons arrepios nas donas de casas brasileiras e em alguns donos também, Tiago Lacerda é um dos maiores galã da teledramaturgia no país. O rosto que deu vida a papéis como Mateu em Terra Nostra e Guilsepe Garibaldi em A Casa das Sete Mulheres é um ator premiado que marcou a história nas tardes e noites da TV brasileira. Mas afinal, que fim levou o Tiago Lacerda? Por onde ele anda? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito ou uma inscrita aqui do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Nascido em 19 de janeiro de 1978, do signo de Capricórnio e criado na zona sul do Rio de Janeiro, Em uma família de classe média alta, o ator é descendente de portugueses muito tradicionais. O Tiago sempre foi muito ligado aos esportes, praticou natação desde muito novinho até os 18 anos e inclusive coleciona mais de 150 medalhas que conquistou em campeonatos. Muitas vezes levou o primeiro lugar, inclusive. Bem, isso explica o corpo sarado que o ator ostenta até hoje, com mais de 40 anos de idade. Ele chegou a aspirar a ser um grande empresário, mas no final da adolescência o Tiago se interessou então pelas artes cênicas e começou um curso de teatro, abandonando a vida de atleta para se dedicar à arte. Com seu talento, 1,93m de altura, e ainda aquele perfil de galã, é claro que foi uma mudança que deu muito certo. Tiago Lacerda estreou em Malhação em 97 como professor de natação Lula, aproveitando suas habilidades como esporte para interpretar o personagem. Seu primeiro grande papel surgiu na minissérie Ilda Furacão em 1998, onde contracenou com Ana Paula Arósio, outra estrela aclamada das novelas. O Tiago conta que fez testes com mais de 50 atores para conseguir o papel. A minissérie rendeu um contrato de dois anos com a Rede Globo e o prêmio de ator revelação. Um saldo bom demais para quem tinha acabado de cair na grande mídia. Em 99, ele conseguiu o papel de protagonista em Terra Nostra, onde ele interpreta Mateu, um imigrante italiano que tenta uma vida melhor no Brasil. Para isso, teve que aprender o sotaque e foi para São Paulo, um polo cultural italiano, para aprender melhor a cultura dos imigrantes. E para complementar e mostrar que ele estava mesmo entregue completamente ao papel, fez um intensivão do idioma dos imigrantes. Ele aprendeu a tocar gaita, a aprender também a dançar tarantella, uma dança muito comum no país. Esteve em festas típicas e conheceu bairros italianos da cidade, como a Moca e também o Bixiga. O tour pela cultura italiana, pelo menos o que sobrevive em São Paulo, foi completo. E olha, mesmo com sua família inteira portuguesa, o Tiago fez um ótimo papel e poucos diziam que ele não era mesmo um italiano na época. Em 2001, trocou a experiência como galã e deu vida ao grande vilão Adriano. Em As Filhas da Mãe. Em 2003, ele deu vida ao guerrilheiro Giuseppe Garibaldi, na minissérie A Casa das Sete Mulheres. Uma figura história da Revolução Farroupilha, uma guerra republicana e separatista do estado do Rio Grande do Sul. Ele entregou também o elenco da novela América, na pele de mais um grande vilão, o Alex. E em 2006, fez parte de Páginas da Vida, onde fez par romântico com Grazi Massafera, uma ex-BBB que estava assim se revelando uma excelente atriz. A aparição do casal na novela aumentava muito o Ibope, e alavancou ainda mais a carreira do Tiago Lacerda, que já não tinha praticamente para onde crescer. Além dos trabalhos na Globo, o ator também dublou personagens em filmes de animação dos estúdios Disney e também da DreamWorks. Como Star Talent, quando um estúdio chama alguém que já é famoso no país para fazer a dublagem de um personagem, e assim, é claro, bombar mais ainda o filme. Esse tipo de decisão é polêmica para o público, já que as dublagens costumam não sair das melhores, e a gente tem aqui excelentes dubladores, mas enfim, a técnica funciona e divulga mais o filme. O Tiago mostrou que não só é bom ator, quanto o seu rostinho está na tela, e fez um bom trabalho quando ele dublou, por exemplo, os personagens como o Metro Man, do filme Megamente, da DreamWorks, e o vilão live-action de Mogli, o tigre Cherican da Disney. E olha, é apavorante a dublagem muito boa. Fora das telas, o Tiago Lacerda é bem discreto na sua vida pessoal. Ele é casado desde 2001 com a atriz Vanessa Lois e tem três filhos, Gael, Cora e Pilar, todos cariocas, assim como o pai. Apesar de toda a descrição e da figura pública aparentemente impecável, o Tiago tem algumas polêmicas no currículo, tá? Ninguém consegue ficar longe de uma boa treta bem da verdade. Em dezembro de 2019, o ator foi parado numa blitz e acabou indo pra delegacia. Diziam que ele estava com um forte cheiro de bebida, mas enfim, o Tiago e sua assessoria negam tudo isso e dizem que foi apenas um mal entendido. O Tiago, inclusive, já ganhou um processo de 100 mil de indenização de uma rede de moda chamada Bunnies, que aparentemente usou a imagem do Tiago Lacerda sem permissão. O ator levou uma boa grana por isso, e enfim, você pode encontrar mais detalhes sobre esse processo na internet, é um processo público. O Tiago Lacerda não está oficialmente aposentado, mas ele já não interpreta mais tão grandes papéis, assim, das novelas que ele participa na Globo. E há alguns anos, tem se dedicado mais à sua família. Alguns dos personagens do Tiago Lacerda marcaram a vida de muitas pessoas. E eu queria saber, qual foi o personagem desse grande ator que marcou a sua vida? Você sabia das animações que ele dublava? É, deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau.